Migo J, performance Onde será que está? No seu refrão Onde será que está? Não tem uma emoção Ele vai poder Não tem uma emoção Ele vai poder Esquire-se Ele vai poder Eu recebo Ele vai poder Eu venho Eu venho Ele vai poder Quando estarmos Eu venho Eu venho Ele vai poder Você está Oh, 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 oh Daqui a pouco tem a nossa coisa Tchau